O Centésimo Vigésimo Terceiro Templo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi recentemente dedicado pelo Presidente Gordon Ben Hinckley em Sacramento, Califórnia. Este lindo templo serve a cerca de 80 mil entusiastas e maravilhosos membros da Igreja em Sacramento em áreas vizinhas. Mais de 168 mil visitantes que passaram pelo templo durante a visitação pública ficaram sabendo que podemos achegar-nos mais ao Salvador, Jesus Cristo, nesses magnificentes edifícios do que em qualquer outro lugar no mundo. Nossos membros sabem que, por meio dele, podem encontrar a paz e a esperança que o susterá e a sua família no mundo agitado de hoje. Ao frequentar o templo, amarão muito mais sua família do que jamais sentiram. O templo diz respeito às famílias. Quanto mais tempo minha esposa Karen e eu temos servido no templo, temos aumentado nosso amor um pelo outro e por nossos filhos. O mesmo sentimento se estende a nossos pais, irmãos, irmãs, tias, tios, primos, a nossos antepassados, especialmente aos nossos netos. Esse é o espírito de Elias, que é o espírito do trabalho de história da família. E quando inspirado pelo Espírito Santo, incita a conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Por causa do sacerdócio, marido e mulher são selados um ao outro. Os filhos são selados aos pais para a eternidade, ficando assim eterna família, que não será separada pela morte. Quando éramos jovens, minha esposa e eu desafiávamos nossos filhos pequenos a decorarem as regras de fé. O prêmio para o cumprimento da tarefa era uma noite fora só com o papai. Ficamos muito satisfeitos porque nossos três filhos mais velhos completaram a tarefa. Quando nosso filho de sete anos decorou toda às treze, sentamos para escolher uma noite e uma atividade para estarmos juntos. Eu estava tão ocupado com o trabalho, atividades sociais e com as responsabilidades da igreja, que não pude cumprir um acordo feito com meu filho por cerca de duas semanas. Ele ficou muito desapontado. Contudo, descobri que na cidade onde morávamos, havia uma pista de boliche, aberta a noite toda. Marcamos a data e combinamos começar nossas atividades às cinco da manhã. Nosso plano era levantar-nos às quatro, tomar o dejejum e rumar para o centro da cidade. Quando o dia chegou, senti alguém me sacudindo o ombro no início da madrugada. Enquanto tentava abrir os olhos, ouvi meu filho dizer, já está na hora, papai. Olhei o despertador e eram apenas duas da manhã. Vá dormir, filho, disse. Ainda não está na hora. Uma hora mais tarde, o mesmo aconteceu. Papai, papai, já está na hora? Depois de mandar que voltasse para a cama pela segunda vez, avalie o tamanho de seu entusiasmo. Então, às quatro da manhã, levantamos-nos, comemos alguma coisa e rumamos para a pista de boliche. Foi muito divertido. Eu gostaria de dizer que fiz regularmente coisas memoráveis, como aquela com todos os meus filhos, mas não posso. Sou daqueles pais que, com frequência, desejam retornar no tempo para fazer algumas coisas de maneira diferente. Como vocês, não quero perder nenhum dos meus filhos. Quero ficar eternamente com toda a minha família. O templo nos dá a todos a esperança de continuar melhorando nossos relacionamentos, mesmo depois desta vida. O selamento realizado no templo promete outras bênçãos. E não houve doutrina mais desconfortante que tenha ensinado que o selamento eterno de pais fiéis e as promessas divinas feitas a eles pelo serviço valoroso, na causa da verdade, salvariam não apenas a si próprios, mas também em sua posteridade. Embora algumas ovelhas possam vir a perder-se, o olho do pastor está sobre eles, e mais cedo ou mais tarde sentirão os tentáculos da divina providência envolvendo-as e trazendo-as de volta ao redio. Seja nesta vida ou na próxima, eles voltarão. Eles pagarão sua dívida à justiça, sofrerão por seus pecados, e trilharão um caminho espinhoso, mas se as conduzir, finalmente como pródigo arrependido, a um coração de pai amoroso e cheio de perdão, e ao lar, a dolorosa experiência não terá sido em vão. Essas declarações são notícias maravilhosas para todos os pais cujos filhos são selados a eles. Vejamos outras bênçãos que o templo nos traz. A Casa do Senhor é um refúgio do mundo. Os membros de sacramento fizeram o seguinte comentário aos seus convidados na visitação pública. Às vezes, nossa mente se acha tão cheia de problemas, e há tantas coisas exigindo nossa atenção imediata que simplesmente não conseguimos pensar com clareza. No templo, a poeira da distração parece se acomodar. A névoa e a neblina se dissipam, e conseguimos ver coisas que não éramos capazes de ver antes. A sala celestial no templo é especialmente um lugar de paz, tranquilidade e beleza. É um abrigo calmo onde podemos repletir, ponderar, orar e meditar, e sentir o amor do Pai Celestial e do Salvador. Ao ponderarmos e meditarmos sobre o templo, é natural que nossos pensamentos se concentrem nos membros de nossa família. Em 2 Samuel 22, 7, lemos as palavras de Davi, O templo é um lugar de revelação pessoal que nos abençoará em nossas mordomias. O presidente Hinckley disse-nos que, assim como nosso Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens, e ao fazê-lo tornou-se nosso salvador, nós também, numa ínfima proporção, quando nos envolvemos com o trabalho vicário do templo, tornamos-nos salvadores para os que estão do outro lado e não tenham os meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício pelos que estão na terra. Esse é um serviço de grande magnitude que prestamos, pois nossos irmãos e irmãs falecidos se tornam mais literalmente ligados a nós. O templo é um lugar para se conhecer o Pai e o Filho. Ali experimentamos a presença divina. O profeta Joseph Smith exortou-nos, Aconselho a todos que prosseguam até a perfeição e que examinem mais e mais os mistérios da divindade. E onde devemos examiná-los? Na casa de Deus. Devemos tornar-nos um povo que ama e frequenta o templo. Presto testemunho de que o templo diz a respeito da família. Também testifico que tudo no templo testifica de Jesus Cristo. Ali sentimos o seu exemplo de amor e serviço. O templo é sua casa sagrada. Sei que ele é o Filho de Deus, nosso Salvador e Redentor, nosso Mediador e nosso Advogado junto ao Pai. Ele nos ama e quer que nossa família seja feliz e fique reunida para sempre. Ele quer que todos nós sejamos ativos no seu templo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.